Olá você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Senches e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Brasil em Pauta, Luiz Henrique Paiva, Secretário Nacional de Renda e Cidadania do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes. E no programa hoje vamos conversar sobre a revisão cadastral dos beneficiários do Bolsa Família e outros assuntos em pauta. O secretário Luiz Henrique Paiva começa a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a primeira participação vem do Rio de Janeiro, da rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Fala Marcelo José. Bom dia, Marcelo José. Muito bom dia, muito bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, secretário. É um prazer estar novamente nesse programa Brasil em Pauta. Secretário, durante a visita do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ele fez elogios ao programa Bolsa Família, que completou 10 anos no último mês de outubro. A iniciativa tem sido exemplo, aí a gente vê, acompanha, para redução da desigualdade no Brasil. Mas como todo programa, secretário, é necessária uma atualização e até uma reformulação em alguns casos. O que o governo federal está projetando em termos de aperfeiçoamento do programa Bolsa Família, secretário? Obrigado pela pergunta, Marcelo. Eu queria dar um bom dia para os ouvintes da rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Antes de responder a sua pergunta, eu queria só lembrar aos ouvintes da rádio Rio de Janeiro, que são beneficiários do Bolsa Família, sobre a importância de manter os seus cadastros atualizados. As famílias beneficiárias do Bolsa Família precisam atualizar os seus dados cadastrais pelo menos uma vez a cada dois anos. Isso é muito importante. Se a família que está nos ouvindo recebeu uma carta solicitando a atualização do cadastro, ela deve se dirigir a uma agência, um posto da prefeitura, um centro de referência de assistência social, enfim, um local de cadastramento para fazer esse recadastramento. Na cidade do Rio de Janeiro, ainda restam 15 mil famílias que precisam atualizar o seu cadastro para que não venham a ter os seus benefícios bloqueados. Então, é muito importante que essas famílias se dirijam ao posto de cadastramento e façam essa atualização. Em relação à sua pergunta, de fato, o programa Bolsa Família é um programa que conseguiu uma avaliação internacional muito boa. As principais instituições multilaterais que avaliam programas na área social avaliam o programa como uma iniciativa muito positiva. O Bolsa acaba de conquistar um prêmio da Associação Internacional de Seguridade Social, um prêmio muito prestigioso, que é entregue uma vez a cada três anos, não é um prêmio para o qual você se inscreve, é um prêmio de honra, na verdade. A ministra Tereza Campioli esteve em Doha agora para receber esse prêmio. Banco Mundial, Cepal, são todas instituições que elogiam muito o programa. O programa não para de se movimentar, não para de se aperfeiçoar, são apenas dez anos de história, a gente pensa dez anos de Bolsa Família como se fosse um tempo muito grande, mas na verdade a Previdência Social Brasileira celebrou esse ano 90 anos. Então, dez anos de Bolsa Família é um tempo relativamente curto. E o programa nunca se acomodou, e o programa criou nos últimos anos o benefício de superação da extrema pobreza, que é um benefício relativamente novo, que vai ter um impacto ainda maior, vai trazer um impacto ainda maior na vida dessas famílias extremamente pobres. E certamente há muito por vir, mas agora nós estamos tentando consolidar as mudanças que foram feitas nos últimos tempos e encontrar as famílias que ainda estão fora do programa e que precisam dele, para que a gente chegue no final desse governo, podendo dizer que o Brasil superou a condição de extrema pobreza. Alguma outra pergunta, Marcelo José? Tenho sim, Luciano. Secretário Luiz Henrique Paiva, justamente sobre os dados que o senhor deu, são 15 mil famílias aqui no Rio de Janeiro que ainda precisam dessa revisão cadastral. O recadastramento do programa Bolsa Família vai até, me parece, o dia 13, na próxima sexta-feira. E aí eu encaixo duas questões. Existe a possibilidade de uma prorrogação deste prazo? E o que o beneficiário precisa fazer e quais os documentos que ele precisa levar para se recadastrar? Ok. Então, o prazo está certo que você mencionou, é do dia 13, a instrução operacional, que disciplina o prazo da revisão cadastral. Ela sugere que os benefícios podem ser bloqueados a partir de janeiro. Então, nós vamos avaliar isso com todo cuidado, vamos avaliar o ritmo das atualizações cadastrais e fazer uma eventual reavaliação de prazos mais adiante. Mas, a princípio, é dia 13 de dezembro. Em relação à sua segunda pergunta, desculpa, Marcelo, você poderia repetir? É, sobre o que o beneficiário precisa fazer. Ah, os documentos, né? E quais os documentos que ele precisa levar para o recadastramento. Isso, basta se dirigir. Na verdade, o beneficiário já fez o cadastramento, né? E esse é um ponto importante. Ele vai ter que se recadastrar. Então, ele leva os mesmos documentos que ele levou, um comprovante de endereço, certidão de nascimento das crianças, um documento com foto. É bom levar também o CPF, caso tenha havido alguma mudança, ou título de eleitor, que são documentos obrigatórios para a pessoa que é responsável familiar. Mas é basicamente isso. E tem que lembrar da importância de atualizar os dados, tá, gente? Então, atualizar os dados de endereço, que é pelo meio dos quais nós enviamos cartas, eventualmente, para os beneficiários, lembrando eles, por exemplo, de que é necessário atualizar o cadastro. É preciso atualizar a informação de escolaridade das crianças, que essa é uma informação muito grande, e das condições de vida em que a família vive. Trabalho, renda, condições de domicílio, etc. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com Luiz Henrique Paiva, secretário nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora vem de Maceió, Alagoas, da Rádio Gazeta 1260M. Fala Jefferson Moraes. Bom dia, Jefferson. Alô Jefferson Moraes, bom dia. Está transmitindo ao vivo o programa, daqui a pouquinho refaremos o contato. Secretário, logo nesse início, então, o senhor falou da importância de se recadastrar, de atualizar dados, e isso tem que acontecer a cada dois anos. Por que, secretário, é feita essa atualização a cada dois anos? O Cadastro Único hoje, Luciano, ele é uma espécie de um senso da população pobre brasileira, da população de baixa renda no Brasil. E ele é fundamental para a execução de políticas públicas. Agora, para fazer boas políticas públicas e boas políticas sociais voltadas para esse público, é preciso que você conheça esse público. Essa é a função do Cadastro Único. Então, você tem que ter as informações mais atualizadas possíveis para você saber quais são as necessidades dessas famílias e você poder alcançá-las com as políticas públicas. A atualização cadastral é parte desse esforço de manter os dados atualizados, os dados muito fidedignos, os dados que reflitam a realidade dessas famílias e que possam fazer com que o governo alcance essas famílias da melhor maneira possível. Perfeito. Bom, agora nós temos contato com a rádio Iguaçu AM 830, de Curitiba, no Paraná. De lá fala Eduardo Campa. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, secretário Luiz Henrique. E abraço a todos os colegas aí das emissoras com irmãs do Brasil e também os telespectadores da NBR TV, né, Luciano? Luciano, secretário, nesses dez anos de Bolsa Família, houve, no caso, ou assim comprovadamente a redução da pobreza do país, ou melhor, através desse programa, dá para erradicar a pobreza de vez no Brasil, secretário? Bem, muito bom dia, Eduardo, muito bom dia aos ouvintes da rádio Iguaçu. Eu gostaria, antes de responder a sua pergunta, lembrar que na cidade de Curitiba existem 2.400 famílias que ainda precisam atualizar os seus cadastros. São famílias que estão com os cadastros desatualizados há mais de dois anos, então elas devem procurar os postos de cadastramento o quanto antes. Em todo o estado do Paraná existem 29.500 famílias, então é muito importante que essas famílias busquem, famílias que estão com cadastros atualizados, busquem os postos de cadastramento, mantenham seus cadastros atualizados, mantenham seus benefícios e mantenham acesso a diversas outras políticas sociais que alcançam aí os cadastrados do Cadastro Único. Você poderia repetir a pergunta, Eduardo? Desculpa. Não, na verdade, secretário, a gente só quer ter uma informação, se isso se comprova realmente de que através desse programa está se reduzindo, de fato, a pobreza, e se realmente é possível acabar de vez com esse programa, com a pobreza do Brasil. Certo. Sobre os impactos do Bolsa Família, eu queria começar falando uma coisa. Quanto custa o Bolsa Família? O Bolsa Família custa 0,5% do PIB. Nós gastamos com o Bolsa Família alguma coisa em torno de 25 vezes menos do que se gasta em benefícios previdenciários no Brasil. É um custo bem baixo, é um custo, de acordo com os padrões internacionais, muito baixo. Apenas 0,5% do PIB para alcançar 14 milhões de famílias praticamente. Os impactos são muito grandes, já foram levantados por diversas pesquisas. Levando em conta o que existia ainda em 2011, 2012, a realidade do Brasil refletida pela PNAD, a extrema pobreza no Brasil seria um terço maior se não fosse o Bolsa Família. E dependendo do período considerado, o Bolsa Família é responsável, ele explica até 20% da queda da desigualdade de renda no Brasil, que foi muito grande ao longo dos últimos 10 anos. Então, é um programa que custa pouco e tem um grande impacto, e isso porque ele é muito focalizado, muito focalizado na população mais pobre. Então, é um programa que acaba sendo bem sucedido, custando pouco para a sociedade brasileira e trazendo grandes impactos. A respeito da sua pergunta sobre a possibilidade de superar a extrema pobreza por meio do programa Bolsa Família, o que a gente pode dizer é o seguinte, o diagnóstico no início desse governo é que o Bolsa Família alcançava muito bem as famílias mais pobres, mas não com a renda necessária para que muitas delas superassem a extrema pobreza. Aí foi criado o benefício de superação da extrema pobreza, que faz com que todas as famílias beneficiárias do programa tenham uma renda de pelo menos R$ 70,00 per capita. Então, pelo menos no que diz respeito ao aspecto monetário da extrema pobreza, o Bolsa Família alcança a vasta maioria das famílias nessa situação, e nós estamos trabalhando até o final do ano que vem, alcance todas essas famílias, e você consiga superar a extrema pobreza monetária. Ao lado disso, um esforço enorme está sendo feito em áreas como educação, saúde, saneamento, oferta de capacitação na área de mercado de trabalho, oferta de outros serviços, outras capacitações, para que as famílias superem. Então, o Bolsa Família não é o único instrumento, mas ele é um instrumento importante e com bom alcance nessas famílias. Alguma outra pergunta, Eduardo Campa? Então, Luciano, até não sei que o secretário também confirmasse para a gente aí que a contrapartida do programa é realmente manter as crianças na escola, os jovens estudando, bem como também a manutenção dos cuidados básicos com a saúde. Tem como realmente monitorar isso aí? A gente está percebendo que está tendo um avanço nessa questão da educação, na questão da saúde, até da prevenção. O pessoal realmente está se empenhando mais, temos um avanço nessas áreas aí, secretário em função do Bolsa Família? Essa pergunta sua, Eduardo, é excelente, na verdade. Os resultados que nós temos na área de educação e na área de saúde, que foram muito comemorados agora no aniversário de 10 anos do programa, são excepcionais, na verdade. Na área de saúde, os resultados mais impressionantes saíram, na verdade, esse ano. Eles foram publicados em revistas internacionais de grande prestígio. Especialmente o impacto sobre a redução da mortalidade infantil é muito impressionante. Nos municípios em que o Bolsa Família tem uma cobertura maior, nós temos uma taxa de mortalidade infantil de crianças de até 5 anos, cerca de 20% menor do que naqueles municípios em que a cobertura do Bolsa Família é mais baixa. Tudo mais permanecendo constante. Isso é, o Bolsa acaba tendo um impacto muito grande na redução da mortalidade infantil. e ele se associa muito bem ao programa de saúde da família, à estratégia de saúde da família, ou seja, em municípios que têm boas estratégias de saúde da família e uma boa cobertura do programa Bolsa Família. A redução é ainda maior e nós temos isso especialmente naquelas causas que são as causas mais relacionadas com pobreza, que são desnutrição e diarreia. Então, o Bolsa Família acaba tendo um impacto muito grande na área de saúde, um impacto muito grande especialmente naquelas causas mais relacionadas à pobreza. e isso eu acho que é um orgulho para o Brasil, porque ver a mortalidade infantil caindo como nós estamos vendo hoje no Brasil. E sabendo que o Bolsa Família é parte importante disso, é algo de se orgulhar muito. Na área de educação também os resultados são muito bons. Os alunos do Bolsa Família, eles são alunos mais pobres, mais vulneráveis, vêm de famílias mais pobres e vulneráveis. Então, eles têm maiores dificuldades no início dos seus ciclos de escolarização, mas quando eles chegam no ensino médio, eles já estão com resultados melhores do que a média do ensino público brasileiro. Então, o Bolsa tem feito isso, ele tem regularizado o ciclo escolar dessas crianças, eles têm mantido essas crianças na escola e acaba tendo um grande impacto na área de educação e também na área de saúde, que são as áreas em que nós temos acompanhamento de condicionalidades. Estamos entrevistando o Luiz Henrique Paiva, secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, transmitido pela EBC Serviços. E agora vamos a Belo Horizonte, da rádio Itatiaia, fala Patrick Vaz. Alô, Patrick, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, secretário. Como que o senhor avalia o projeto de lei do senador Aécio Neves, que torna o Bolsa Família um programa de Estado e não do governo federal do PT? Caso seja aprovado, o Bolsa Família corre o risco de sofrer perdas? Bom dia, Patrick, da rádio Itatiaia, que eu ouvi tanto durante o período relativamente longo da minha vida em que eu morei em Belo Horizonte. Eu queria dar o bom dia, então, a todos os belo-horizontinos e moradores da região metropolitana de Belo Horizonte. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de lembrar que na cidade de Belo Horizonte nós temos ainda 7.600 famílias que precisam fazer a revisão cadastral, que precisam atualizar o seu cadastro, é um percentual relativamente alto dos beneficiários, mais de 10% dos beneficiários, então é preciso fazer um esforço. Belo Horizonte sempre foi uma administração admirável do programa Bolsa Família. Na região metropolitana nós temos o Fórum Metropolitano do programa Bolsa Família, que é um fórum também exemplar de administração do Bolsa Família. Então, esse esforço conjunto das prefeituras e dos beneficiários é muito importante para que a gente tenha um sucesso nessa revisão cadastral. Em relação à pergunta a respeito do projeto de lei do Senado, do senador Aécio Neves, eu tenho algumas coisas a esclarecer. A primeira delas é que o programa já se encontra institucionalizado. ele é um programa que já está em lei, ele não vai entrar em leis caso esse projeto seja aprovado, ele já está em lei, é a lei 10.836, que é a lei do programa Bolsa Família. Então, o programa Bolsa Família já está em lei. Além disso, o programa e o cadastro único contam com dois decretos e uma série de portarias que regulamentam e já fazem dele um programa de Estado. Então, o programa Bolsa Família não é uma dádiva, não é um programa em que nós decidimos quem entra e quem sai. É um programa que conta como uma legislação já muito bem estruturada, um nível de impessoalidade que é exemplar na administração pública brasileira e a gente tem a absoluta certeza do quanto o programa já está muito bem constituído, já do ponto de vista legal. Então, acho que a gente tem uma confiança muito grande na consolidação do programa Bolsa Família ao longo desses 10 anos e a certeza de que ele já se encontra institucionalizado, já é parte da estrutura de proteção social brasileira, uma parte importante por alcançar famílias que não tinham acesso a nenhum benefício de proteção social, especialmente um acesso às crianças. E acho que esse é o ponto a ser destacado. O Brasil já tinha feito o seu dever de casa em relação à população idosa, os níveis de proteção social que nós havíamos alcançado, até a criação do Bolsa Família para a população idosa. Eram níveis de padrão internacional já, de cobertura, eram níveis muito altos para um país em desenvolvimento. E agora nós estamos voltando a nossa atenção para o outro extremo da escala etária, nós estamos voltando a nossa atenção para as crianças e para as famílias mais jovens, e são essas famílias que o Bolsa Família alcança, como um programa já institucionalizado. Isso que eu gostaria de falar. Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, alguma outra pergunta? Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado, Patrick. Nós agradecemos a sua participação aqui no Brasil em Pauta, que hoje recebe Luiz Henrique Paiva, a Secretário Nacional de Renda, de Cidadania, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretário, o senhor estava falando da situação de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e eu pergunto qual a importância dos governos estaduais e municipais na atuação junto ao Bolsa Família? A tua pergunta é ótima, Luciano. Na verdade, o Bolsa Família, quando ele foi criado em 2003, nós sabíamos que seria impossível que o governo federal, ao criar o programa, institucionalizasse esse programa sozinho. Então, ele é baseado na estrutura federativa brasileira, é baseado na articulação entre o governo federal, governo estadual e governos municipais. Mas ainda ele também se baseia numa articulação horizontal, ou seja, da área de assistência social ou de desenvolvimento social, com as áreas de educação e de saúde. Então, nós temos um programa que é basicamente complexo, mas que tem um desenho que tem funcionado. E ele se baseia muito no importante trabalho que os governos estaduais e que as gestões municipais têm feito. Sobre as gestões municipais, as gestões municipais têm talvez o nível maior de importância. Se nós temos hoje um programa de sucesso, ele se deve fundamentalmente ao fato de que as gestões municipais fazem um trabalho muito grande e conhecem muito bem a sua população. Então, elas levantam as informações dessa população, levam essas informações ao cadastro único e isso nos dá base para alcançar essas famílias com uma série de políticas. Os governos estaduais, por meio das coordenações estaduais do Bolsa Família, também têm tido uma importância central. Nós temos nos aproximado muito dos estados, temos feito um esforço muito grande para que os estados sejam a primeira linha nossa junto aos municípios. E os estados têm feito um esforço muito grande nesse sentido. É recompensador estar com eles, trabalhar com eles, saber do esforço que eles estão fazendo. E eles têm ajudado muitos municípios ao nosso lado, trabalhando junto conosco. Graças às gestões municipais do Bolsa Família e às coordenações estaduais do Bolsa Família, que eu posso dizer que o Bolsa Família conseguiu ser um programa de sucesso, porque nós tivemos esse apoio interfederativo, nós nos sentimos abraçados, cada vez que nós vamos aos municípios, cada vez que nós vamos aos estados, as pessoas trabalham muito duro, as pessoas sofrem muito, o programa é um programa que lida com famílias vulneráveis, então é um programa difícil, mas é um papel gigantesco, formidável, que municípios e estados têm feito. Nós conseguimos refazer o contato com a Rádio Gazeta 1260 AM, de Maceió, e de lá fala, então, Jefferson Moraes. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Luciano, bom dia, ouvintes, bom dia, secretário Luiz Henrique Paiva. Secretários, nós estamos aqui na região Nordeste, onde um grande número de pessoas são beneficiárias desse programa. O questionamento que eu faço é o seguinte, depois de todos esses anos de implantação desse programa, ele continua sendo aperfeiçoado, ele precisa ser sempre atualizado, o que é que o senhor pensa a esse respeito? Bem, muito bom dia, Jefferson, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Gazeta 1260 AM. A respeito da necessidade de aperfeiçoamento do Bolsa Família, quer dizer, eu diria, eu não diria todos esses anos, eu diria esses poucos anos de Bolsa Família, nós tivemos no Brasil uma longa história de exclusão social e o Bolsa Família é um programa relativamente jovem que está tentando modificar essa longa história de exclusão social que nós tivemos. Então, o Bolsa Família é um programa muito jovem que tem muito a evoluir e quando a gente para para ver, ano após ano, o programa vem evoluindo. Se você olhar a história, curta a história do Bolsa Família, praticamente você não vê ano em que não há uma mudança significativa, não há uma pequena mudança de desenho, não há um lançamento de um novo benefício, mas o que nós temos agora, na verdade, é um momento de consolidação. Nós precisamos alcançar um certo número de famílias que ainda estão fora do Bolsa Família, então nós precisamos pagar benefícios para essas famílias. Nós temos um esforço muito grande de tentar superar a extrema pobreza até o final de 2014, superar do ponto de vista da renda, alcançar essas famílias com outros benefícios, então é uma coisa muito importante. Eu também queria lembrar aos ouvintes de Maceió que nós ainda temos 6.500 famílias em Maceió que precisam fazer a atualização cadastral dentro desse processo de revisão cadastral. Então é muito importante que essas famílias procurem os postos de cadastramento, evitem o bloqueio dos seus benefícios, façam um esforço grande para manter os seus benefícios, caso ainda seja necessário, caso não seja, procurem os postos de cadastramento, informem que já não é mais necessário, se desliguem voluntariamente do programa e elas poderão voltar assim que necessário. Então é muito importante que a gente mantenha os cadastros atualizados dessas famílias para que a gente possa alcançar essas famílias com o melhor conjunto de políticas sociais possível. Alguma outra pergunta, Jefferson? Não, Luciano, muito obrigado e um bom dia. Nós agradecemos a sua participação e agora vamos direto a Salvador com a Rádio Educadora, 107,5 FM, participação de Marina Teixeira. Bom dia, Marina. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, secretário Luiz Henrique Paiva. Aqui em Salvador há muita procura e confusão em torno do recadastramento, com tumulto nos dois postos em que o procedimento pode ser feito. A gente quer que o senhor tranquilize a população, já que muita gente pensa que vai perder o benefício do Bolsa Família se não se recadastrar. Bom dia, Marina. Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora 107,5 FM. Enfim, é um prazer estar falando com vocês. Em Salvador, nós temos um número realmente relativamente grande de famílias, cerca de 42 mil famílias que ainda precisam fazer o recadastramento. Nós devemos lembrar um ponto importante, que a data de dia 13 de dezembro para fazer o recadastramento, ela finaliza essa primeira etapa do processo de revisão, mas as famílias podem e devem continuar atualizando os seus cadastros depois disso. Ou seja, se a família não conseguiu atualizar o seu cadastro até dia 3 de dezembro, ela procura no dia 14 ou no dia 17, enfim, qualquer outro desses dias, e vai atualizar o seu cadastro, independentemente do dia. Ela tem que manter o seu cadastro atualizado. Os benefícios podem eventualmente ser bloqueados, mas se você fez a atualização cadastral, mesmo que depois do dia 13, você vai voltar a receber o seu benefício. Então, é muito importante que você busque o posto de cadastramento, faça a atualização do cadastro, e mesmo que seja depois do dia 13 de dezembro, se não conseguiu fazer até o dia antes do dia 13 de dezembro, faça depois disso, e o benefício voltará a ser pago a você. Então, não precisa preocupar que, assim, nós não estamos em situação de cancelamento de benefícios ainda. É muito importante ressaltar isso. Mesmo numa situação posterior a fevereiro, em que haja um eventual cancelamento de benefícios, e a família ainda precisar, ela pode procurar o gestor municipal, atualizar o seu cadastro, e esse cancelamento será revertido. Então, o mais importante é a gente saber que as famílias que precisam do Bolsa Família terão acesso ao programa. Mas não há necessidade de tumulto, não há necessidade de confusão, há um esforço que a administração municipal precisa fazer para atualizar os dados do cadastro, e, obviamente, um esforço para que as famílias mantenham esses dados atualizados, e que mantenham o acesso, não só aos benefícios, mas aos diversos serviços e programas que são oferecidos por meio do cadastro único. Marina Teixeira, de Salvador, mais alguma pergunta? Não, não. Muito obrigada e um bom dia. Muito obrigado, Marina. Secretária, aproveitando essa texta da nossa companheira Marina, o processo em si é simples, é rápido? A pessoa, levando os documentos, ela atualiza ali na hora os seus dados? O processo tende a ser relativamente rápido, porque você vai ter que, basicamente, atualizar algumas informações. O trabalho mais demorado de cadastramento, que é a inserção dos dados de toda a família, de todas as condições da casa, enfim, de todos os dados, ele é um processo mais lento, porque o cadastro único é um cadastro que tem um conjunto relativamente grande de informações a respeito dessa família. Mas atualização cadastral, não. Em geral, a família continua sendo a mesma. Se há mudanças em sua composição, é muito simples de fazer a inclusão de um novo membro ou a exclusão de um membro que já não mora mais na família. Os documentos, em geral, permanecem o mesmo. Então, é basicamente fazer uma questão de checagem, atualizar os dados na área de educação e, eventualmente, dados de endereço. Então, tende a ser um processo bem mais rápido do que o próprio processo de cadastramento. Agora vamos à posse, no estado de Goiás, Rádio Cultura FM, com Bira Fonseca. Alô, Bira, bom dia. Alô, bom dia, Luciano Seixas. Pode fazer a sua pergunta ao secretário Luiz Henrique Paiva. Bom dia, secretário. O povo de posse aqui está acompanhando toda essa programação. E eu gostaria de começar parabenizando o governo federal por esse sucesso do programa Bolsa Família, que, nesses 10 anos aí, já atendendo quase que 14 milhões de famílias por esse país afora, realmente muito importante esse programa. Agora, secretário, algumas coisas simples, alguns detalhes simples que o povo ainda confunde muito por esse Brasil afora, e eu costumo falar na nossa programação que por esse Brasil cá dentro também, é o seguinte, algumas famílias que fazem o cadastro, eles acham que isso significa que já receberá imediatamente o benefício do programa Bolsa Família. E é verdade ou não com o que acontece se já fez o cadastro? Você vai receber de imediato ou não vai receber? E o que ocorre em caso de prestação de informações falsas nesse cadastramento? Ok. Bem, muito obrigado pelas perguntas, Bira. Eu já vou responder rapidamente. Em primeiro lugar, o programa Bolsa Família, ele faz concessões de benefício. Há um ciclo natural de entradas e saídas no programa Bolsa Família. Então, todo mês, famílias atualizam seus cadastros, deixam o programa, outras famílias entram no programa. Então, há um ciclo natural. As famílias que fazem o cadastramento, elas são incorporadas organicamente. Isso é, com o tempo elas são incorporadas. Isso não quer dizer que vai ser imediato, mas elas são incorporadas ao programa. Então, a família faz o cadastramento, não quer dizer que no próximo mês, ou nos próximos dois meses ela vai receber, mas ela vai receber o benefício, ela vai ser incorporada organicamente na medida em que há entradas e saídas do programa. Em relação à prestação de informações falsas, a legislação do programa é muito clara. Se uma família beneficiária presta informações falsas para se manter ou para ser incluída como membro do programa, ou se um servidor público municipal registra informações falsas no sistema, o caso será apurado pela área de fiscalização do programa, é aberto um procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo não é tudo o que se faz, a denúncia é encaminhada ao Ministério Público, então outras sanções podem ser dadas ao servidor ou eventualmente ao próprio beneficiário que prestou informação falsa. E você tem então essa indicação, depois de todo esse processo, se comprovado isso do ponto de vista administrativo, você envia o boleto de cobrança com juros e eventualmente multa para que esse recurso seja recolhido às contas de governo. Então, agora, nós vamos transformar a exceção na regra. O programa Bolsa Família é um programa muito bem focalizado, ele alcança as famílias mais pobres do Brasil e a vasta maioria dessas famílias são famílias honestas. Todo mês nós temos atualizações cadastrais e muitas dessas atualizações a gente percebe que a renda das famílias está aumentando. Então, você percebe que a família declarou que houve um aumento de renda. Então, a gente não pode tomar uma exceção que são casos isolados de má fé e condenar um programa que alcança 14 milhões de famílias brasileiras, a vasta maioria das quais famílias honestas, trabalhadoras e que não cometeram nenhum crime ou nenhum desvio pelo fato de serem pobres. São famílias pobres e que precisam da ajuda do Estado brasileiro. Bira Fonseca, da Rádio Cultura de Posse, em Goiás. Alguma outra pergunta? Sim, tem mais uma a fazer, rapidamente. Senhor secretário, muitas pessoas já fizeram o cadastro e não receberam o Bolsa Família ou ainda não recebem o Bolsa Família. Essas pessoas devem fazer o cadastro novamente ou não? E gostaria, na sequência, que o senhor respondesse se os municípios são obrigados a divulgar as listas de beneficiários, aliás, ou não. Fica por conta deles. Então, vamos lá. Eu gostaria, antes de responder a sua pergunta, de lembrar o seguinte. O município de Posse tem feito um trabalho muito bom. Restam apenas 168 famílias para fazer a atualização cadastral nesse processo de revisão cadastral. Então, é muito importante que a gente lembre isso, que essas 168 famílias de Posse devem fazer a revisão cadastral e manter seus dados atualizados sempre. Famílias que não estão nessa lista também devem manter seus dados atualizados. Como eu disse, as famílias são incorporadas organicamente ao programa. Elas são incorporadas com o tempo. Se por acaso houver casos de família que fizeram o seu cadastro há bastante tempo e por algum motivo ainda não se tornaram beneficiárias, sim, elas devem manter seu cadastro atualizado como qualquer outra família. Às vezes, famílias, inclusive, que não têm renda compatível com o programa, mas têm renda compatível com outras ações, como, por exemplo, a tarifa social de energia elétrica. A tarifa social de energia elétrica alcança famílias com renda de até meio salário mínimo, que é estar acima da renda de elegibilidade do programa Bolsa Família. Essas famílias precisam também manter seus cadastros atualizados. Agora, as famílias que estão dentro do perfil do Bolsa, elas vão se tornar beneficiárias do programa Bolsa Família, devem manter seus cadastros atualizados. Agora, se fizeram o cadastramento há pouco tempo, não há necessidade de se recadastrarem. E agora nós temos a participação da Rádio, da Rede Brasil, de Recife, Pernambuco, com o João Araújo. Alô, João, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, secretário. A minha pergunta é a seguinte, o senador Aécio Neves apresentou no Senado um projeto de lei propondo a sua incorporação do Bolsa Família, a lei orgânica de assistência social Luas, tornando o programa definitivo. Como é que o secretário vê essa intenção do senador? Muito obrigado pela sua pergunta, Jô. Eu queria começar mandando um abraço para os nossos ouvintes da Rede Brasil. lembrar que em Recife nós ainda temos, ou tínhamos, 20 mil famílias que precisariam atualizar o seu cadastro dentro desse processo de recadastramento. Então, é muito importante que a administração municipal e essas famílias façam um esforço muito grande para atualizar os seus dados cadastrais. É fundamental. Em todo o estado de Pernambuco, nós temos 84 mil famílias que estão nessa situação. Então, é muito importante que a gente faça um esforço muito grande. Com relação à sua pergunta, Jô, eu queria dizer o seguinte, o programa Bolsa Família é um programa que já está em lei. Ele tem uma lei, a Lei 10.836, que é a lei do programa Bolsa Família. Então, não é que o programa será transformado em lei ou será, ele está numa lei que é a sua lei, a lei do programa Bolsa Família. O programa se encontra institucionalizado. Ele já se encontra institucionalizado. Há um conjunto de normas, na verdade. Nós temos a Lei 10.836, nós temos dois decretos. O decreto do Cadastro Único, que é o decreto 6135. O decreto do Bolsa Família, que é o decreto 5209. Nós temos uma série de portarias, instruções normativas. Ele é um programa muito bem reclamentado, muito institucionalizado, muito consistente, e que faz com que nós tenhamos a plena certeza de que já se trata de uma política de Estado. O programa Bolsa Família é um programa de Estado. Vocês podem ter absoluta certeza disso. Ele não está a critério dessa ou daquela pessoa. Ele é um programa que já está muito bem estabelecido, um programa que já está estabelecido há 10 anos e que se encontra muito bem institucionalizado. Alguma outra pergunta? João Araújo. Só mais uma pergunta aqui, secretário. Atualmente, quais os números de fraudes com relação ao programa e o que está sendo feito para combatê-la e diminuir, pelo menos, essas fraudes e é que acontecem, estão acontecendo? O número de fraudes, de denúncias de fraudes, é sempre muito pequeno. Nós temos casos muito pontuais de denúncias de fraudes, mas que se contam na casa de centenas, não são de milhares, nem de dezenas, nem de centenas de milhares. São de centenas. E num programa que tem 14 milhões de famílias beneficiárias, quase 14 milhões de famílias beneficiárias. Além disso, nós desenvolvemos, além da atividade de fiscalização, propriamente dito, ou seja, de investigação dessas denúncias que são pontuais sempre, nós temos diversos outros processos, como o próprio processo de revisão cadastral. Quer dizer, ao manter o cadastro atualizado, você acaba tirando famílias que já não estão com perfil, porque elas vão, atualizam o seu cadastro, informam que já estão com renda acima da renda de elegibilidade, elas acabam deixando o programa, outras famílias são incluídas ao programa. Então, nós temos um ciclo natural. Nós também temos um processo de averiguação cadastral, que é um processo de batimento entre os dados do programa Bolsa Família e dados de outros registros administrativos, para checar a consistência da informação cadastral e manter a informação do cadastro único com a maior qualidade possível. Mas o importante hoje é ter sempre em mente que a CGU avalia o programa como um programa com um índice de fraudes baixíssimo e que várias avaliações independentes já mostraram que o programa alcança de fato a população que pretende alcançar e está fazendo um trabalho muito grande no sentido de melhorar a distribuição de renda, reduzir a pobreza e melhorar os indicadores de saúde e educação. Secretário, vamos aproveitar essa situação de chamar para o recadastramento e eu gostaria de perguntar para o senhor. Naturalmente, o recadastramento serve para atualizar os dados, para ver se a pessoa, se a família ainda está dentro dos padrões, se ela merece continuar recebendo, se ela precisa de um aporte maior, talvez um novo membro na família e tal. Não é só uma questão de cortar famílias, mas às vezes até ajustar esse benefício para maior. Exato. Agora, de que outra maneira esse cadastramento pode ajudar o governo a desenvolver os seus projetos sociais? Hoje, é excelente pergunta, Luciano. Hoje, na verdade, nós temos um conjunto muito grande de políticas que alcançam essas famílias. Então, por exemplo, se uma família tem um filho novo que ainda não foi registrado, essa família precisa registrar esse filho novo. Primeiro, porque esse filho novo provavelmente representará um benefício a mais para essa família, para ela receber esse benefício e é equivalente à chegada de um novo membro. Mas também, como eu disse, existem uma série de outros programas que alcançam essas famílias. Por exemplo, hoje o governo remunera as prefeituras por vagas em creche. Quando a vaga em creche é ocupada por uma criança do Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento Social paga um valor que praticamente dobra o valor repassado para esse município. Então, os municípios têm um incentivo muito grande a alcançar as famílias mais pobres, mas para isso é preciso que a família registre o membro mais novo que chegou e que está em uma creche para que a gente possa fazer essa remuneração ao município. Então, manter a atualização dos dados do Cadastro Único é super importante, porque com isso você passa a ter acesso a praticamente 20 programas hoje que utilizam o Cadastro Único. O programa da Caixa é um deles, mas nós temos vários outros programas. O Tarifa Social de Energia Elétrica é talvez o programa que eu mais gosto de mencionar, ele é um desconto na tarifa de energia elétrica, que pode alcançar até 65% do valor da tarifa. Então, ele é um desconto substantivo na tarifa de energia elétrica e esse desconto alcança todas as famílias que estão cadastradas com renda até meio salário mínimo. Ou seja, mesmo você que não tem perfil por Bolsa Família, mas tem renda familiar, ou seja, renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, você pode se cadastrar e ter acesso a outras ações e políticas sociais, como, por exemplo, a Tarifa Social de Energia Elétrica. E aí é importante fazer uma referência, não é um cadastro do Bolsa Família, é um cadastro único para todos os outros programas. Exatamente, o cadastro único para programas sociais é exatamente isso. Ele é a base do Bolsa Família, o Bolsa Família continua sendo o seu principal programa usuário, mas existem muitos outros programas usuários e grandes programas, eu diria, Tarifa Social de Energia Elétrica, hoje ela supera 10 milhões de famílias que recebem esse desconto na conta de luz. Então, nós temos grandes programas usuários, o Pronatec está alcançando um milhão de matrículas já, são cursos de capacitação profissional que alcançam também esse público do Cadastro Único e do programa Bolsa Família. Então, nós temos hoje uma diversidade, muitos programas usuários do Cadastro Único e é muito importante, então, a gente manter os dados atualizados para saber com quais políticas o governo pode alcançar essas famílias. Ok, secretário. Vamos agora a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da Cultura FM, fala Carlos Machado. Alô, Carlos, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, secretário Luiz Henrique, bom dia a todos que acompanham. Secretário, aqui no Rio Grande do Sul, o governo estadual mantém o programa RS Mais Igual que complementa a renda das famílias cadastradas no programa Bolsa Família e está alinhado ao programa Brasil Sem Miséria. Mas um dos problemas enfrentados aqui pelo Executivo, pelo governo, é a falta de informação dessas famílias. Muitas delas vivem em regiões distantes e ainda isoladas e não sabem sequer que têm esse direito a esses benefícios. Como é que consigam fazer um trabalho de busca dessas famílias, então, para que elas saiam dessa situação de vulnerabilidade social? Muito bom dia, Carlos. Muito bom dia aos ouvintes da Cultura FM de Porto Alegre. Antes de responder a sua pergunta, Carlos Machado, eu gostaria só de lembrar que nós ainda temos 3.500 famílias em Porto Alegre que precisam atualizar seu cadastro. Nós temos 36 mil famílias em todo o estado do Rio Grande do Sul que precisam atualizar seus cadastros nesse processo de revisão cadastral. Então, é muito importante que as gestões municipais façam um esforço grande de alcançar essas famílias e é muito importante que essas famílias busquem as gestões municipais para manter seus dados atualizados e manter o acesso ao programa Bolsa Família e uma série de outras ações e políticas que utilizam o cadastro único como base de informações e para alcançar essas famílias. Essa pergunta sua a respeito da busca ativa dessas famílias, eu acho que talvez ela nos remete ao que seria uma das principais atividades que nós tentamos instituir a partir de 2011. Nós fazemos um esforço muito grande para alcançar as famílias mais pobres e o Bolsa Família hoje alcança a vasta maioria das famílias mais pobres. Mas existem aquelas que são as famílias mais difíceis de serem encontradas. São as mais pobres as que têm menos acesso à informação, são as famílias que têm a maior dificuldade de alcançar o poder público. Então, é muito importante que o poder público faça um esforço no sentido de alcançar essas famílias. Nós estamos fazendo um trabalho com as maiores regiões metropolitanas brasileiras, um trabalho constante. Nós temos também trabalhado em áreas do Brasil que exigem um esforço adicional, um esforço muito grande. Eu me refiro especificamente à região Amazônia, onde a gente tem áreas muito, muito distantes que são inacessíveis por terra. Então, o Ministério encomendou 100 lanchas e está doando essas lanchas para as administrações municipais, para que essas administrações possam alcançar essas famílias. Em regiões como a região de Porto Alegre, a região metropolitana de Porto Alegre, nós temos feito um esforço muito grande para tentar manter essas famílias sobre o radar da administração municipal. E nós aumentamos a transferência de recursos aos municípios, eu acho que isso é importante destacar também, no sentido de aumentar o recurso disponível para que os municípios alcancem essas famílias. Então, o município pode utilizar os recursos do Índice de Gestão Decentralizada, o IGD, ele pode utilizar esses recursos para procurar as famílias, que são as famílias mais difíceis de serem encontradas. Pode comprar combustível, pode comprar eventualmente um carro, caso haja recursos, e pode fazer um trabalho muito forte no sentido de buscar as famílias que estão em situações, moram em regiões mais distantes e de mais difícil acesso, e que são famílias também muito pobres e com muito pouco acesso à informação. Carlos Machado, da FM Cultura de Porto Alegre. Alguma outra pergunta? Não, era só isso, Luciano. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, secretário. Bom dia. Bom dia, Carlos. Obrigado. E agora vamos à Rádio Clube de Marabá, no Pará, com Zeca Moreno. Alô, Zeca, bom dia. Bom dia, secretário. A nossa pergunta aqui de Marabá é com relação à situação do Bolsa Família. Quantas pessoas faltam atualizar a situação aqui no Estado do Pará? Muito obrigado, Zeca Moreno. Bom dia aí aos ouvintes da Rádio Clube de Marabá. Nós temos hoje no Estado do Pará cerca de 60 mil famílias que ainda precisam atualizar os seus cadastros nesse processo de recadastramento e é muito importante que essas famílias lembrem da importância, da relevância de manter os seus dados atualizados. Hoje, os dados do cadastro são utilizados não apenas pelo programa Bolsa Família, mas por outros 18 programas e ações sociais. Então, é muito importante que essas famílias mantenham os seus dados atualizados para ter acesso a esse conjunto de políticas. Nós não estamos alcançando essas famílias apenas com o Bolsa Família, mas com um conjunto de políticas sociais. É muito importante que os dados sejam atualizados. famílias que não estão nesse processo de revisão cadastral também precisam ter seus dados atualizados. Então, toda a família do Bolsa Família, acho que isso é muito importante para a gente ressaltar, Zeca, e deixar esse recado aí com vocês, toda a família do Bolsa Família precisa manter os seus dados atualizados pelo menos uma vez a cada dois anos. Se houver mudança de cidade, se houver mudança de bairro, se houver mudança de escola da família, se houver mudança de algum documento, procure também a administração municipal, procure um posto de cadastramento, faça essa atualização cadastral, leve os seus documentos, leve um comprovante de endereço, se houver, mantenha seus dados atualizados. Isso é muito importante para a gente, que mantenha o cadastro único, que mantenha o Bolsa Família. Alguma outra pergunta, Zeca? Por hábil, qual a outra chance? Zeca, desculpa, não ouvimos a pergunta. Se ele não conseguisse cadastrar no tempo determinado, ele perde o benefício ou tem alguma chance de rever isso? Essa pergunta é muito importante, Zeca. Quer dizer, nós temos um prazo até dia 13 de dezembro, mas nós não estamos falando ainda de cancelamento de benefícios. Então, se o beneficiário do Bolsa Família não conseguiu se cadastrar no dia 13, procura a administração municipal na segunda quinzenda de dezembro, em janeiro, se for o caso, na própria primeira quinzenda do mês de fevereiro, o importante é que essa família faça o recadastramento o quanto antes. Em todos os processos de revisão cadastral, sempre foi assim, essa é a regra, mesmo quando o benefício é cancelado, caso essa família faça posteriormente ao cancelamento, a atualização do seu cadastro, e ela permaneça dentro dos critérios de elegibilidade, o cancelamento será revisto, ele será revisto pela administração municipal, num processo desburocratizado, muito simples. Então, há uma reversão desse cancelamento, essa família volta ao programa. Então, não é preciso nenhum movimento de massa, nenhum movimento de desespero, mas é importante para as famílias ter em mente que elas devem manter o seu cadastro atualizado. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, hoje com Luiz Henrique Paiva, secretário nacional de Renda, de Cidadania, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E agora nós temos a participação da rádio difusora SU-FM de Imperatriz do Maranhão, com Josafá Ramalho. Alô, Josafá, bom dia! Bom dia, Luciano, bom dia a todos, é uma alegria falar com vocês essa manhã, bom dia, secretário, bom dia a todos. Secretário, aqui no Maranhão, mais de 80 mil beneficiários do Bolsa Família ainda precisam atualizar os dados cadastrais, atualizar as informações. Na sua resposta, Zeca Morena Marabalho, o senhor falava do procedimento, de como fazer essa atualização. A minha pergunta é, até para tirar dúvidas de quem nos acompanha, é esse calendário de atualização de dados, para 85 mil pessoas, mil beneficiários do programa no Maranhão. É o mesmo para todo o país? Muito bom dia, Josafá, eu queria dar um bom dia aos ouvintes da rádio difusora SU-FM de Imperatriz. Nós temos aí em Imperatriz 1.800 famílias que ainda estão no processo de revisão cadastral e que, portanto, precisam atualizar o seu cadastro. E no Maranhão, agora, os números que nós temos são um pouco melhores, 74 mil famílias, e não mais 85, ainda precisam atualizar os seus cadastros. O procedimento de atualização, de revisão cadastral, que foi adotado desde 2009, ele é um procedimento nacional, Josafá. Ele tem regras nacionais, as datas são nacionais. Então, em todos os estados brasileiros, nós seguimos fundamentalmente o mesmo calendário. E é muito importante que as administrações municipais façam um esforço muito grande. Contem com o apoio nosso, o apoio nosso por meio, diretamente, graças às transferências do índice de gestão descentralizada. São transferências que são feitas como apoio administrativo, transferências para que atividades administrativas possam ser feitas pelos municípios e pelos estados. É muito importante, então, que as administrações municipais elas contem com esses recursos e façam um esforço muito grande para atualizar os seus cadastros. Como eu disse, o calendário é nacional, não há um calendário específico para nenhum estado. Então, é muito importante que a gente faça um esforço grande no sentido de manter esses dados atualizados. E agora, no Brasil em pauta, a participação da Rádio Universitária FM de Natal, Rio Grande do Norte, com César Barros. Alô, César, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, secretário. Bom dia, todos que nos ouvem. Secretário, aqui no RN, ainda há 25 mil pessoas, isso que não se cadastraram. Mas falando mais sobre os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e outros programas de qualificação profissional, a gente sabe que com os programas como o Pronatec e outros que capacitam, as pessoas acabam naturalmente por ingressar no mercado de trabalho e com isso tem outras fontes de renda. Secretário, com a criação desses outros programas, e a partir dos dados que existem no Cadastro Único, é possível prever alguma variação no número de beneficiados pelo Bolsa Família? Muito bom dia, César Barros. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Universitária FM de Natal. Eu queria lembrar que o município de Natal ainda tem 6.600 famílias que precisam atualizar os seus cadastros. No Rio Grande do Norte nós temos agora, o último dado disponível, 21.700 famílias. Então, precisamos manter o ritmo de cadastramento, aumentar o ritmo de cadastramento, fazer um esforço muito grande nessa reta final, até o final do ano, fazer um esforço muito grande para que a maior vasta maioria dessas famílias tenham o seu cadastro atualizado. Em relação ao trabalho, eu teria algumas coisas a falar, César. A primeira delas é o seguinte, muita gente sugere que os beneficiários do Bolsa Família não trabalham, e que a partir de cursos de capacitação eles passariam a trabalhar. Na verdade, as famílias do Bolsa Família trabalham, ou trabalham ou buscam emprego. Então, quando você pega os beneficiários do Bolsa Família com idade de 16 anos ou mais, que é a idade de trabalhar, 70% deles estão no mercado de trabalho, cerca de 70%. Então, eles estão ou trabalhando ou procurando emprego. Estão ativos no mercado de trabalho. Os dados, essa chamada taxa de participação, ou seja, é a soma das pessoas que estão trabalhando ou que estão procurando emprego, têm sido sistematicamente maiores nos últimos anos para os beneficiários do Bolsa Família do que para a média da população brasileira. Então, os beneficiários do Bolsa Família trabalham bastante, ou buscam trabalho bastante, eles não se acomodam, mas eles têm dificuldades, ainda assim são famílias pobres. O Brasil ainda é um país que, apesar de todos os avanços que nós tivemos, ainda é um país que tem um grande número de pessoas que estão com dificuldades no mercado de trabalho. A ideia de cursos como o Pronatec é melhorar essa inserção profissional, é fazer com que essas pessoas aproveitem o bom momento do mercado de trabalho brasileiro, que elas assumam postos de trabalho mais qualificados, assumam postos de trabalho mais duradouros e que possam ter uma melhora de vida. Isso não quer dizer que elas vão sair do programa imediatamente. Elas podem atualizar o seu cadastro, atualizar inclusive o seu cadastro com renda um pouco acima da renda de legibilidade, elas não serão excluídas imediatamente. Elas permanecerão no Bolsa Família por um período de até dois anos para que a gente tenha certeza de que essas famílias saíram de fato da situação de pobreza ou de extrema pobreza e só depois elas são excluídas do programa. Então, família nenhuma precisa ter medo de, ao encontrar um novo emprego, declarar esse novo emprego ao cadastro único. Elas não serão excluídas do programa Bolsa Família, elas permanecerão no programa por um período de pelo menos dois anos e só depois disso, caso a sua situação continue boa, continue melhor, aí sim elas deixam o programa. Mas o importante para a gente não é assim achar que um programa de apenas dez anos tem agora que ficar se preocupando com tirar as pessoas ou empurrar as pessoas para fora. O programa tem que dar garantia para essas famílias de que elas terão a proteção social necessária e que mesmo que elas entrem no mercado de trabalho elas continuarão tendo essa proteção durante algum tempo até se estabilizarem. E agora nós temos a participação da Rádio Pioneira M de Teresina, no Piauí, com Gil Costa. Bom dia, Gil Costa. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, secretário Luiz Paiva. É um prazer estar participando nesse momento dessa conversa muito construtiva com todos vocês. secretário, a ingerência política sempre era um entrave para quem de fato precisava do programa. Prefeitos cadastravam parentes, eleitores seus e etc. Pergunto ao senhor, isso acabou e vou além. E no Piauí, as famílias abaixo da linha de pobreza realmente estão sendo beneficiadas com o Bolsa Família? Muito bom dia, Gil Costa. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Pioneira M de Teresina. Antes de responder diretamente a sua pergunta, eu gostaria de lembrar que em Teresina, Gil, nós ainda temos 6 mil famílias que precisam atualizar os seus cadastros dentro do processo de revisão cadastral. Em todo o estado do Piauí, nós temos aproximadamente 24 mil famílias. Então, eu queria lembrar aos gestores municipais, a coordenação estadual, que é sempre muito parceira nossa aí no Piauí, como aliás em todos os estados brasileiros, de que é preciso fazer um esforço nessa reta final de revisão, atualizar o máximo, o maior número possível de famílias, para que essas famílias continuem recebendo seus benefícios normalmente, não tenham seus benefícios bloqueados, ou, eventualmente, daqui a alguns meses, seus benefícios cancelados. Em relação à sua pergunta especificamente, eu fico muito satisfeito que ela tenha vindo aí do estado do Piauí. O estado do Piauí, para a gente, é referência. Já é alguns anos, já que a gente tem levantado os dados em todo o país, da qualidade do cadastro único, e o cadastro único do Piauí, ele é um cadastro de referência. É muito impressionante os resultados que o Piauí tem tido, não apenas na área do cadastro único, não apenas na área do Bolsa Família, mas em diversas áreas. Agora, no que diz respeito ao cadastro único, é muito impressionante os resultados que estão vindos aí do Piauí. Isso não quer dizer que não existam erros, ou não possam existir erros pontuais, que precisam ser avaliados, que precisam ser identificados, que precisam ser corrigidos. Mas, no geral, o Bolsa Família, aí no Piauí, ele alcança as famílias que precisam alcançar, ele vaza muito pouco para as famílias que não precisam dele, e a vasta maioria das famílias que precisam do Bolsa Família recebem o Bolsa Família. Então, queria mandar aí um abraço para o Roberto, nosso coordenador estadual do Bolsa Família, e um abraço especial aos nossos gestores, aos nossos bons gestores do estado do Piauí, que tem feito um esforço gigantesco, e que tem feito do Piauí uma referência no Cadastro Único em todo o Brasil. Luiz Henrique Paiva, Secretário Nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui no Brasil em Pauta. Eu que agradeço, Luciano, e agradeço todos os ouvintes e todos os nossos colegas radialistas que participaram desse programa. Muito obrigado. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho